Todo mundo pensa em enriquecer um dia Ninguém quer trabalhar Muita gente quer curtir a madrugada Sem saber que no futuro vai beber Essa gente sabe que o gás vai faltar Mas não pensa em reservar Você bebe, você fuma Você só quer pagar com dinheiro Sem dinheiro pra gastar Você pode sem querer se enrolar Todo mundo pensa em enriquecer um dia Todo mundo pensa em um dia ser alguém Toda gente hoje só quer se montar Mas ninguém quer trabalhar Muita gente quer curtir a madrugada Sem saber que no futuro vai beber Essa gente sabe que o gás vai faltar Mas não pensa em reservar Você bebe, você fuma Você só quer pagar com dinheiro Sem dinheiro pra gastar Você pode sem querer se enrolar Você pode sem querer se enrolar Você pode sem querer se enrolar Você só quer pagar com dinheiro Sem dinheiro pra gastar Você pode sem querer se enrolar Cuidado, papai Você pode sem querer se enrolar Você pode sem querer se enrolar Você pode sem querer se enrolar